A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a operação Abuzou contra uma organização criminosa que atuava na produção e comercialização de fotos e vídeos de crianças e adolescentes em poses sensuais e eróticas que eram hospedados na Deep Web em países como a República Tcheca, Estados Unidos e Rússia. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A ação ocorre em endereços do grupo criminoso localizados em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mais de 120 crianças e adolescentes brasileiros explorados pelo esquema criminoso com idades entre 4 e 18 anos foram identificados até o momento. O serviço de repressão a crimes de ódio e pornografia infantil da Polícia Federal em Brasília está analisando cerca de 200 mil arquivos de imagens e vídeos apreendidos. Em mais uma atuação da Polícia Federal, foi desarticulado nesta quinta-feira um esquema criminoso de comercialização de diamantes extraídos de terras indígenas. A Operação Adamas cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Guajaramirim e Ariquemes, em Rondônia. As investigações começaram no ano passado, quando a Polícia Federal descobriu que os diamantes eram extraídos ilegalmente, transportados para Bolívia e depois para a Europa. O funcionamento do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, foi prorrogado até 31 de dezembro. O aeródromo seria desativado no próximo domingo, dia 1º de maio. Mas moradores da capital mineira pediram para antes debater sobre a destinação do terminal, que fica no centro da cidade. Até o fim do ano, a gestão continua sob responsabilidade da Infraero. Depois, o terreno deve retornar à União. O aeroporto atende a voos não regulares de empresas de táxi aéreo e aviação executiva e oferece serviços de manutenção e hangar. No entanto, segundo o Ministério da Infraestrutura, o terminal é deficitário e, além disso, a região já é atendida pelos aeroportos de Confins e Pampulha. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.